Contando Histórias com Henrique Dias Contando Histórias com Henrique Dias Contando Histórias da Vila Balneária desde o seu início Conta um pouquinho pra gente, Caio Quem são os seus antepassados, aqueles que chegaram aqui primeiro na Ilha de Santo Amaro? Olha Henrique, meu avô, Quinto Bertoldi, ele nasceu em 1878 Não sei datas precisas, mas parece que ele chegou aqui em Guarujá Em 1894 E veio pra cá, veio de navio Aqui em Santos e veio pro Guarujá Aqui no Guarujá já tinha o meu bisavô Que então na época, não era meu, que veio a ser o meu bisavô Que é o Arcângelo Perger, que era ele pai da minha avó Amélia Perger, que veio a ser esposa do meu avô Quinto Bertoldi Então na verdade, mais antigo que meu avô Já estava aqui na cidade a minha avó Então, mais antigo que os Bertoldis, estavam os Arcângelos Pergers Os Pergers, né? Entendeu? Que aí ele tinha um... Arcângelo é o nome ou é o nome dele? Arcângelo é o nome dele? Arcângelo Perger, tá? Não sei se ele era francês ou... Enfim, a minha avó, nascida na Argentina Amélia Amélia Que veio com a incorporação do nome do meu avô Ficou como Amélia Perger Bertoldi Então, ele tinha uma olaria Essa olaria era ali na redondeza do... Da Calunga Da Calunga, exatamente, né? E era ali que o pessoal que chegava no Guarujá Ia, tomava um café, enfim Então ele recebia esse pessoal O meu avô, na época, veio pra voltar no fim Encurtando a história, porque eu não sei detalhes, né? Eu, sinceramente, não... Ele conheceu a, então, né? Minha futura vó E acabou ficando aqui no Guarujá Tá, então vamos colocar um pouquinho de orientação Pra as pessoas que estão nos assistindo Quando começou a Vila Balneária, pessoal Foi implantada uma ferrovia aqui no Guarujá Essa ferrovia, ela fazia a barca do Itapema Até aqui na Praia das Pitangueiras Onde é o encontro da Petrópolis com a praia Mas existia um ramal que eles iriam construir Chamado Via Costeira Esse Via Costeira, ele iria paralelo Ele iria correr na encosta do morro do Botelho Onde hoje está o Santa Emília e a Calunga Porque ali tinha uma olaria Tinha muito material Que era pra uso da construção da Vila Balneária Então, naquele núcleo ali Onde hoje é o Jardim Primavera Mas bem coladinho ao morro Tinha essa olaria e provavelmente nesse local Que é onde se instalou o Arcângelo Perger E depois esse ramal da ferrovia Ele não proliferou Mas serviu de base para hoje Avenida Adhemar de Barros Mais ou menos esse seria o traçado Continuando então Aí o seu, o Quinto Bertolde Chegou agora já com uns 15, 16 anos É, mais ou menos Uns 17, enfim Conheceu a Amélia e casaram Né? Desse casamento Meu avô ficou aqui Aí meu avô tem um histórico Nessa ferrovia Ele teve participação Não sei se, sinceramente Eu não sei dizer Categoricamente A ligação dele Se ele era chefe Ele era como se fosse um gerente Da ferrovia, né? Naquela maquininha que fazia esse trajeto Enfim, os vagões, tá? E ele também teve Como muitos aqui no Guarujá A gente sabe Ele também teve uma história muito longa No Grande Hotel Né? Uma participação Porque o Grande Hotel Era, era o centro de De, vamos dizer assim O Guarujá viviu Vivia em função do Grande Hotel, né? Isso Isso aí é a história do Guarujá Ela é praticamente Exatamente Vinculada ao Grande Hotel E daí você vem Você Vem todas A maioria das famílias Eu diria que vem da Da história Tem alguma ligação Tem alguma ligação com o Grande Hotel Né? Então meu avô Casou-se com a minha avó Né? A Amélia Tá? Dessa união Tiveram nove filhos Né? Todos nascidos aqui no Guarujá Né? O meu pai Que era o caçula Dos nove irmãos Né? Ele é o Danilo Bertoldi Certo Danilo Rui Bertoldi Ele é o caçula Quer dizer Quando Até interessante Que quando o meu pai Nasceu A irmã mais velha dele Anitta Que Tava tendo o primeiro filho O primeiro filho Da irmã mais velha Ainda é mais velho do que Então ele foi tio Antes de nascer Ele foi tio Antes de nascer Inclusive Né? Ele teria Meu pai hoje teria noventa e poucos anos E esse meu tio teria um ano a mais Uma coisa assim Alguns meses a mais Então assim Era uma diferença de De idade Bastante grande Né? E Meu pai O meu O meu Tio O Hércules O Eto Tio Ezequiel Tio Ítalo Tia Ada Tia Leia Todos os Bertoldis A Tia Lilian Né? A Tia Anitta Todos eles Nasceram No Guarujá Tia Leia Ela foi Fez parte Por muitos anos Foi chefe da merenda escolar Né? Hoje é Ela era bem conhecida Ela era bem conhecida Leia Bertoldi Né? Muito conhecida Quer dizer Ela Ela foi da merenda Ela era responsável da merenda Né? Que hoje não se fala merenda escolar Né? Hoje é uma outra Terminologia Não sei Não, ainda usam Ainda usam Felipo Felipo Buono Quinto Bertoldi Mas Aqui era conhecido Né? E nos documentos também Era como Quinto Bertoldi Porque todos os irmãos Né? Dele É Acho que eram dez irmãos Eram Os nomes eram assim Primeiro, secundo Tinha número Tinha número Era numerado Era filho numerado Númerado Né? Algum Um irmão dele migrou Pra Emigrou, né? Pra Ribeirão Preto Tá Né? Que aí não tem nada a ver Com a história do Guarujá Então temos Bertoldi Em Ribeirão Preto Em Ribeirão Preto Primeira cervejaria De Ribeirão Preto Foi o irmão dele Quem Quem Irmão do Quinto Irmão do Quinto Ele era o quê? É o quarto Bertoldi Era o quarto Bertoldi Então, o pessoal de Ribeirão Preto Que porventura estejam nos assistindo Olha um pouquinho da história de vocês aí também Eles têm Inclusive tem familiares Bertoldis Que estão Que vivem lá Certo Né? E o quinto O meu avô Eu não cheguei a conhecê-lo Porque eu nasci em cinquenta e oito Em novembro de cinquenta e oito E meu avô veio a falecer em março de sessenta Mas conheci minha avó Minha avó Amélia A gente chamava avó Amélia E a conheci Então, basicamente Assim, é isso Quer dizer, ele é muito antigo Tem uma Uma história É Em nossas pesquisas, Caio Eu encontrei uma homenagem ao seu avô Em mil novecentos e cinquenta e oito Fizeram uma festa pra ele aqui no Grande Hotel É... Porque estava completando quarenta anos Que ele Estava trabalhando para o Grande Hotel Especificamente Então, ele entrou em mil novecentos e dezoito no Grande Hotel E em cinquenta e oito ele foi homenageado Então, e graças a Deus foi antes dele falecer, né? É Que ele teve essa possibilidade de receber em vida essa homenagem E a rua Quinto Bertold Nós temos fotos, Caio Vamos mostrar a técnica da promoção agora? Até tem uma foto aí Da inauguração da rua, né? Da inauguração da rua Quinto Bertold Se eu não me engano Foi na época da gestão do Domingos de Souza Se não me falha a memória Uma delas, né? É, porque foram duas É, eu acho que foi... É, eu não sei Mas eu acho que foi... Ele estava... Lógico, ele já tinha falecido Deve ter... Eu não sei te dizer a data precisa Você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns dez? Não, essa rua... Olha, quando eu cheguei... Quando nós fomos criados na Vila Maia, né? Ah Já existia a rua Eu cheguei na Vila Maia em sessenta e cinco Sessenta e quatro ou sessenta e cinco Já tinha... Então deve ter sido a primeira gestão do Domingos de Souza Não sei Segunda Segunda, então Foi na gestão dele Foi a... Tem até a foto aí Da inauguração E é uma rua assim É uma rua bem conhecida, né? Você vê que às vezes eu mesmo Eu tenho clientes que... Pô, o que você tem a ver com o Quinto Bertold? Pessoal liga, não tem jeito Ah, foi meu avô, né? Ah, e eu não apresentei Foi um deslize meu O Caio, ele é biomédico E atualmente trabalha em uma clínica Ali na Vila Maia, né? Pertinho da Quinto Bertold Pertinho da Quinto Bertold Duas ruas ali E pra quem não conhece A Quinto Bertold é a rua que faz a lateral Do Santo Amaro E tem um farol agora ali É, na verdade é o endereço oficial do Santo Amaro É a frente É a frente do Santo Amaro A fachada principal do Hotel Santo Amaro Quando foi inaugurado Quando foi inaugurado Se você pega as requisições A maioria vem endereço do Santo Amaro É Quinto Bertold A frente dele era ali Era ali, sempre É, exatamente E vamos mostrar as nossas fotos Temos condições Ah, tem uma foto Você A foto da inauguração, né? Tem uma foto também Que eu enviei Das bodas de ouro Do Quinto Bertold 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 Que foi em 1955 Então eles casaram em 1905 É Deixa comigo Dá até comigo Pessoal O Henrique aqui O historiador é ele Dá até comigo É Mas é Tem Tem a bodas de ouro É Era uma família muito grande, né? É Acabou se transformando Numa família que Passou praticamente Todo o século XX Em Em evidência Principalmente nessas questões Do grande hotel E até mesmo da sua tia Do seu pai, né? Seu pai era uma pessoa muito popular Amável Cordial, né? Todo mundo gostava do seu amigo É, meu pai é modéstia à parte Os antigos aí Conheci Meu pai era uma pessoa muito Ele trabalhou em banco, né? Ele começou Ah, fala um pouquinho disso também É, meu pai ele trabalhou O primeiro banco Se eu não me engano Foi o antigo Banco da Lavoura Que ficava ali do Ao lado do Cinema Novo Que hoje não tem mais cinema O Cine Praiano Sim Né? Ao lado Dele tinha uma agência Do Banco da Lavoura Não sei se Olhando Olhando O Cine Praiano De frente Não sei se era direito Acho que era direito Que depois virou uma farmácia, né? Não, era a esquerda Era a esquerda? Era a esquerda A esquerda Se você estiver Olhando Pro cinema Se você estiver Então, era a esquerda Que depois foi uma botica Papuxi Isso Que era do Silvinho A cidade Pessoa também Foi ali Do lado esquerdo É, então Aí depois Quem olhasse o cinema de frente Do lado esquerdo Do lado esquerdo Então, é Eu já achava que era o contrário Aí esse banco se juntou com o outro Aí esse banco eu acho que virou o Bradesco, né? Eu acho que se eu não me engano Um deles tornou-se o União de Bancos Que depois virou Itaú Então até Não, mas isso já é mais pra cá Meu pai já não tinha mais Já tinha saído Não, já tinha saído Porque meu pai, se eu não me engano Na década de 70 Moreira Salles, me lembrei Exatamente Moreira Salles e teve o da Lavoura Sim Aí depois Ele trabalhou em banco Depois de Banco da Lavoura virou Eu não sei Você Eu não me lembro se virou Alguém quiser dar um Google É Ver quem O antigo Banco da Lavoura Se eu não me engano Se eu não me engano Pode ser que tenha virado É Eu não vou me arriscar Porque mais Começou com o Banco da Lavoura Depois meu pai Entrou no ramo de pedreira Virou empresário, né? Ele teve uma pedreira em São Vicente Ele também trabalhou em banco Não só aqui no Guarujá Mas antes de virar empresário Ele foi bancário Sempre em cargo de gerência Em Santos, Cubatão Né? E aí depois ele Virou empresário Tem uma pedreira lá em Cubatão Que hoje está desativada Não, ele começou com uma pedreira No Japuí, ali em São Vicente Né? O caminho que vai para aquela praia De Itaquitanduva, se eu não me engano Itamambuca Eu não me lembro Ali perto do Quem conhece Ficava em frente Ao lado do Cortume Você saiu da Ponte Pêncio Em direção à Praia Grande Tem o Cortume Certo À esquerda Então ele teve Depois ele veio Abriu uma pedreira aqui Na No pé da Serra Em Cubatão Ali no Caminho dos Pilões E aí aposentou Enfim Mas foi assim Uma pessoa muito conhecida Né? Sim, sim Muito conhecida É o pé da época do banco Que você dava empréstimo No fio do bigode Você não precisava assinar nada Ele falava pra mim Você não assinava nada Você O cara Depois o dinheiro está na conta Você assina depois Era uma coisa assim É mais ou menos isso Era isso Não Só saia com o dinheiro na mão Não, saia com o dinheiro na mão E não tinha Hoje está louco O gerente nem te conhece É o botão do computador Você vai no dia No outro dia já é outro gerente Está louco Quem viveu aquela época Pela madrugada Graças a Deus Os nossos antepassados Tiveram essa fortuna Né? Porque aparentemente Pelo que a gente percebe Era uma vida um pouco mais Digna No sentido do respeito Às pessoas Né? Não existia tanto Esse vai e vem De hoje Esse corre e corre Que é uma vida meio louca E essa gente Teve mais oportunidade De conviver entre eles mesmo Porque aqui o Guarani Não tinha muito o que fazer Né, Caio? Não, não tinha nada Então as famílias Se confraternizavam Com muito mais É Não, era o outro Sabe? Primeiro que Era praia Ou futebol Futebol na praia Ou futebol na rua Né? Que eu joguei muito Ou praia Ou você ia surfar Enfim E aquelas atividades De colégio Né? Eu falo mais do período Dos nossos avós E tal Que era uma vida Pô, muito mais tranquila Né? Não, tranquila e outra Né? Um relacionamento humano Que não tem como comparar Com o de hoje Né? Você conhecia as pessoas Não é só porque o Guarujá Era pequeno Todo lado era Mas o relacionamento humano Era outro Né? Só pra as pessoas Terem uma ideia Em 1930 A população de Guarujá É estimada em 4 mil pessoas Há 90 anos 4 mil Hoje em dia Quase todos os bairros do Guarujá Possuem mais do que 4 mil pessoas O Guarujá hoje tem mais de 300 mil habitantes Né? É, 323 Segundo o IBGE Entendeu? Então Caio, vamos lá Nós estamos chegando ao final Do nosso segundo Do nosso primeiro bloco E eu pedi pra você trazer Alguma coisa Algum item de família Que E você trouxe uma bachela Na verdade É um Eu trouxe Dá licença Eu trouxe uma bachela aqui Né? Mostra pra sua câmera aqui Caio, por favor Aqui ó Essa bachela Que não sei se dá pra ver Tem o logo O emblema do grande hotel Né? Então Tá aqui ó Então tem muitos Muitas coisas Daquela época Né? Quem tem Quais personagens Foram servidos por essa bachela É, aí olha E o Henrique Que falou uma coisa Que é Assim Eu acho interessante frisar Né? O Guarujá Ele era Ele era frequentado Pela nata da nata É Nata da nata Se tem nata Era nata da nata Entendeu? Exatamente Na licença Porque assim Era só gente Da Da Gente da De altíssimo nível Era presidente Era governador Entendeu? Interessante Né? Aí você pode até levantar isso A minha tia Leia Por exemplo Ela Washington Luiz Né? Washington Luiz Ele foi Foi presidente Do Brasil De 1926 Ele ia na casa Da minha 1926 a 30 Ele ia na casa Da minha tia Tomar café Entendeu? Ele era uma figuraça Ele também foi governador Do estado de São Paulo Então E ele era amigo pessoal Mas não era comum Era assim De ir lá Tomar café Nessa época Era amigo pessoal Quer dizer Certamente conhecia Não só ela Mas Ela tinha Recebia na casa dela Então coisas que você Quem Hoje não consegue imaginar O que é isso Né? Tem que fazer um exercício Bem 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 profundo Porque eu leio muito as notícias da época E a gente A gente dá uma viajada Né? Mas ainda assim Fica difícil de compreender Certas situações Mas Eu não tenho nenhuma dúvida Que o Guarujá daquele tempo Era uma coisa assim Super aprazível Uma vida que dava uma tranquilidade Para a criação de filhos Tinha dificuldade? Tinha Tinha problemas de Por exemplo O atendimento médico de emergência Não existia Tinha que contar com a sorte Né? Mas é aquela coisa Né? Os fortes sobrevivem Nesses momentos Mas Tinha coisas bem interessantes Que lamentavelmente Nós perdemos E era justamente Aquele momento Em que o Guarujá Foi conhecido como A pérola do Atlântico Né? Então Caio Nós temos aqui É Que você tem O seu avô Quinto Bertold A Amélia Tem mais alguma coisa Que você tem que falar Assim de algum tio Ou tia sua Alguma informação De coisas que eles fizeram Pela cidade? Olha Henrique Eu sinceramente Quem é muito Até Você sabe Eu tentei trazê-la E espero que ela venha Numa nova oportunidade Numa outra oportunidade Né? Mas Eu sinceramente Eu não tenho dados Mais detalhados Quem está muito Por dentro disso Quem conhece bem A minha irmã Né? A minha irmã Maria Angela Seria interessante Se ela estivesse vindo aqui Eu pedi para ela Fazer parte aqui Porque as informações Seriam mais Abrangentes Vamos dizer Precisas Mais precisas Né? Mas enfim Mas tudo bem Basicamente isso Né? A gente vai ter Uma próxima oportunidade De conversar Né? Sobre a família Bertold Nós vamos chamar agora Caio Desculpa ter interrompido Assim bruscamente É que nós temos que ir Para o nosso primeiro Intervalo comercial E eu quero lembrar Todas as pessoas Que estão nos Acompanhando aqui Pelo Facebook No Guarujá na Veia Que gentilmente Cedeu esse espaço Para nós É o seguinte Olha Um dos nossos Apoiadores É o restaurante Almari E hoje vai existir O sorteio De um Para uma pessoa Do festival De caldos Tradicional Festival de caldos Lá do Almari Vários Vários tipos De sopas Tem Comida de boteco E tem também Comida de festa junina Nesse período É top Eu sou suspeito Que eu estou aqui Na tua frente Nós estivemos lá Semana passada Estava excelente E Para você concorrer Tem que compartilhar Essa live Tem que mandar Um comentário Uma pergunta E aliás As perguntas E os comentários Serão lidos No último bloco E também curtir E marca um amigo Uma amiga Que esse bate-papo Aqui está bem interessante Bem gostoso Com o Caio Então nós vamos agora A um breve intervalo comercial São apenas Dois minutinhos Ou menos de dois minutos E a gente já volta Apoio cultural Livraria Edebooks Guarujá A história de Guarujá Fase urbana De 1890 A 1956 Essa é uma edição de luxo Com capa dura Que contém 352 páginas Com 27 capítulos E para comprar Basta entrar no www.edbooks.net Deusa modas Deusa modas De estilo Guarujá Guarujá Contando histórias Contando histórias Com Henrique Dias Estamos novamente Que é a vida Que é a vida dele Que é a vida dele mesmo Ah tem muita coisa Que tem que esconder Mas Caio Vamos começar Justamente aquele Para ficar bem fácil Cronologicamente Onde você estudou Primeira escola Primeiros professores Primeiros amigos Quem foram Ó eu nasci em Santos Guarujá Morei um período Depois de nascido Em 58 Depois de nascido Até 64 Por circunstâncias Né Eu morei Em São Vicente Meu pai Como vocês já foram Né Já sabem A gente era daqui Família oriunda daqui Enfim Aí viemos morar Na Vila Maia Em 64 Ou 65 Tá Viemos Fomos criados Na Vila Maia Até hoje A minha mãe Vive Na Vila Maia Eu Quase 60 anos lá 60 anos Quase 60 anos Aí meu Meu colégio Primeiro Eu comecei o primeiro ano No Vicente de Carvalho Na Avenida Puglise É brincadeira Ele é de 1939 O colégio Né Isso mesmo Tem lá Então eu Os números estão lá Estão lá Até hoje No portal É E eu comecei No segundo ano Eu fui pro Raquel de Castro Aí fiz a minha Vida toda E de estudante Né Na época era primário Ginásio Fiz o exame de admissão Que não existe mais Ser pra ir fazer o colégio Que era pra passar do primário Para o ginásio Não Do ginásio para o colegial Não No meu tempo A admissão era do primário Quarto ano primário Para quinta série Pô então Tá vendo É que eu já tô meio velho Mas tudo bem Então beleza Estou da época do admissão Aí fiz o colegial Científico Colegial No Raquel de Castro Fui surfista Surfei durante uns Dez anos Isso me custou um pouco De atraso Pra entrar na faculdade Precisei tomar uma carcada Do coroa Do meu falecido Meu amado pai E Jogava futebol O Henrique também Fazia parte da turma Da barra Jogamos muito futebol Na praia Mas você tá acelerando muito Você já tá chegando Não Tudo bem Fiz o colégio Acabei no O colegial Fiz todo o Raquel Primeiro ano no Vicente de Carvalho O Raquel de Castro Até o colegial Aí você vai contar Que passou um filme Antes de começar a nossa entrevista Ali da Da rua Deputado Emílio Carlos Antes de ter a passagem preenseada Conta como é que era a tua brincadeira Ali naquela área Do hospital Que aquela rua tinha um canalzinho Não, aquela rua tinha um canalzinho Era a rua de terra Quando eu cheguei, né Até o hospital Aí tinha o morro Onde tem aquele lombadão Era o morro Você atravessava a pé Pra ir pro campo Do Bandeirantes Isso Se eu não me engano Tinha Aonde tem aquela praça Hoje lá Horácio Laffer Era o campo do Bandeirantes Então você não O cara chegava no hospital Santo Amaro Fazia a meia volta E não tinha como Passar pro outro lado Né E a gente atravessava ali a pé Né Pra ir ver o jogo Pra jogar Enfim Era uma picada No meio das pedras, né É Exatamente Aí depois É que fizeram Até tem esse lombadão A gente chama de lombadão Né Que é É um Que é um resquício do morro Você já teve que voltar Correndo da Enciada Em virtude de alguma briga Com a molecada de lá Pô A Enciada A Enciada Olha Eu já Eu tinha que Você também Acho que tinha Teve que fazer Era subir o Morro do Maluf Com um companheiro Nas costas Depois descer Porque o Bebeto Eu escapei Eu escapei O Bebeto O Bebeto Nosso professor de educação física Do Raquel Essa é muito boa Conta aí Não Bebeto Jogar bola Vai jogar bola Só que na educação física Ele mandava a gente Subir o Morro do Maluf Com um companheiro Nas costas E é o Morro do Maluf De cima Né Não De cima Até lá Não é o baixinho Ali do lado Até lá Não tem aquele mirante Na época tinha uma Uma boate Boate aquário É difícil de subir sozinho Imagina Sozinho Você já não sobe E fazia a gente subir Com o parceiro Nas costas Hoje Alguém ia deixar Caio? Tá não Hoje né Nem pensado Politicamente correto Não pode Não pode Aí Bom Mas não vamos partir Para esse lado É Vamos continuar na história Aí eu fui Eu fiz o colegial Terminei o colegial Fiz vestibular Acabei Eu na verdade Chegou a fazer cursinho Em Santos ou não? Cheguei Opa Fiz cursinho Fiz objetivo Primeiro ano eu levei No charuto Porque eu Eu ia fazer cursinho Pensando no mar Porque antes de ir para o cursinho Eu olhava o mar Para ver se dava para entrar Para surfar Isso me custou um ano Né? Na vida Na vida Porque meu pai Eu confesso Meu pai teve que me dar uma dura Né? E Mas fiz Fiz cursinho Depois fiz o ângulo O CCS na época Né? Cursinho Cidade de Santos Que era ângulo Eu não sei hoje Que é ali em frente O São José Né? E aí entrei na faculdade Entrei no curso de Na época Hoje conhecido como Curso de Biomedicina Na época era Ciências Biológicas Modalidade Médica Que depois veio Essa Esse nome aí Biomedicina Né? Era um curso que na época Eu escolhi Na verdade Eu queria medicina Acabei Indo fazer esse curso Na intenção de fazer Um exame interno Porque na época A faculdade Permitia fazer um exame interno Para medicina Né? E Mas acabei Upgrade É um upgrade Tinha 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 Você por exemplo Podia se formar Vagavam Alguns outros estudantes Não E eram cursos paralelos Na minha época Hoje mudou muito Cargo horário Era integral Então assim Os dois primeiros Era um curso de cinco anos Medicina seis Só que Integral Só que os dois primeiros anos Dois anos e meio Era igualzinho O curso de medicina Então Era um curso que Na época A intenção Do Da formação Do biométrico Era para dar aula Em faculdade Nos cursos de saúde E no fim Acabou entrando Na área de análise clínica Né? Quantos anos De formado já? Eu tenho Eu formei Eu colei grau Em oitenta E final de oitenta e cinco Já são trinta e sete anos Né? Trinta e sete Trinta e sete anos Aí formei Acabei Acabei me apaixonando Durante o curso Tive a sorte De logo no segundo ano Começar um estágio No Hospital Grande Em São Paulo Porque eu entrei Na Santo Amaro Na antiga faculdade OSEC Organização Santa Marensa Educação e Cultura Que hoje é a Universidade De Santo Amaro Aí fiz Formei lá E logo No primeiro ano Já parti Para Dava Aí parti para Né? Tive Abrir um laboratório Enfim Fui chefe na Santa Casa De Praia Grande Sou professor universitário Também Dei aula na Unisantos Dei aula na Na Unisanta Até pouco tempo Estava em Sinop Dando aula Na Universidade de Cuiabá Tenho um curso De pós-graduação Em Sinop Mato Grosso Né? E fui Como eu Não sei se eu Mencionei Fui chefe na Santa Casa De Praia Grande Durante doze anos Né? Então assim A minha A minha vida De estudante Foi mais ou menos isso Né? E casamento Como é que foi? Casamento Casei Casei em oitenta e cinco Oitenta e três Minte Oitenta e cinco Casei Tive três filhas Três filhas Sou apaixonado De paixão Hoje elas vivem fora Né? O O Henrique faz parte Dessa história Né? Total né Henrique? Muito Henrique faz parte Dessa história Mil por cento Eu acho que sim Ele é o culpado Disse Né Henrique? E elas foram pra lá Mas enfim Sem entrar em detalhes Acabaram ficando E hoje estão muito bem Graças a Deus Muito bem colocadas Né? Uma é É comissária de bordo Já tá partindo Pra ser piloto Comercial Mas são três meninas A mais velha Trabalha Num banco E A Do meio Ela é engenheira de alimentos Né? Trabalha numa empresa lá Todas muito bem colocadas Aí me separei Tem um Voltou pro Brasil Voltei pro Brasil Aí Casei com Uma outra Pessoa Né? A Silmara Aquela aqui do Guarjal Acho que muita gente conhece E dessa união A gente tem Uma Coisinha maravilhosa Que É a Marcela Né? Que brava Quarta filhinha Quarta filhinha Só mulher E é brava Pense Lembrando Antes que a gente esqueça Você também já é avô Né? Não, então Eu ia Ah, ia chegar lá Ia chegar lá E essa Sou avô Tem uma netinha americana Ela é Filha da minha Da minha filha Mais nova Lógico Do primeiro casamento Primeiro casamento Tá? Que é a Fernanda Que é a Que é comissária de bordo Tem uma netinha Chamada Catalina Ela vai Ela fez Três aninhos Né? Então é E a família Abertode Já invadindo Estados Unidos Né? Já Não, não voltam mais Né Henrique Não voltam É como você Né? Você também tem Os meus também estão lá Não, não volta mais Tomaram Desculpa Não volta Muito Desculpa Ah, não viram já O A vida lá A vida Total, né? Então não tem Não tem volta E Tocando a vida, né? A gente Sempre Tá sempre em contato Por telefone Minha filha tem muita facilidade De vir, né? Então Raramente eu vou Eu tenho bastante dificuldade De ir pra lá Mas basicamente é isso Somos dois Somos dois Mas A gente pode, né? E tem história pra contar Não, nós temos história Olha E o Henrique faz parte Minhas filhas hoje Estão nos Estados Unidos E o Henrique Faz parte dessa história É só como um padrinho Nessa história Padrinho, né? Porque o Henrique Ele assim Só pra O Henrique Ele é assim Toda A partir do momento Que eu comecei Eu Quando eu Me formei Comecei a trabalhar Eu só fui Eu comecei Tipo no primeiro estágio No terceiro ano de faculdade Não parei Fui até noventa e cinco Sem parar Sem férias Sem nada As primeiras férias Que eu tirei Foi o Henrique Que fez o Pros Estados Unidos, né? Isso Aí Nós éramos Proprietários da Costeira Turismo Da Costeira Turismo E você viajou com a gente Sim, sempre A cada dois anos, né? Isso A gente Aí numa dessas As meninas começaram a tomar Altas viagens Diga-se de passagem Uma bela viagem Que você fazia também, né? É que você também sabia Programar, né? É Não Mas isso posto É Isso posto Vamos lá Caião O que que o Guarujá Te deu assim Que você fala assim Poxa Eu gostaria de voltar Tomar aquele sorvete O que que tem Na sua memória afetiva Aqui é um programa De contando histórias O que que tem assim Em relação ao Guarujá Da tua época de infância Um clube O Tortuga Vila Sousa Orla É Sei lá Alguma coisa que você comia Que você Pô, você sente saudade Fala aí Lanchonete O Sics Ornella Maravilhoso Não tinha sanduíche igual Verdade Era o Sics Depois passou a ser a Ornella Dona Ornella Mãe da Franca Da Cláudia Do Bino Né? Que também são daqui Há muitos anos Embaixo do edifício Iemanjá Caminho do Mar Exatamente, né? A loja de surf Famosa E como eu fui surfista Curtia Conhecia a rapaziada Lá o preto Coisa Tô louco por uma foto Da Surf Center Quem tiver Nossa Era o Point Era uma loja assim Linda Maravilhosa O visual bonito É Outra Que eu tava Lembrei agora Pô, me fugiu Lanchonete Sorveteria Não tinha igual E não tinha sorvete igual E não existiu ainda Sinceramente Não tem A sorveteria agora Já do Nego Sim O pai do Fábio Caffa O pai do Fábio Caffa Nosso amigão Nosso Brother Nosso brother, né? Pô Então assim Era São 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 Locais Outro restaurante Que eu acho que marcou época também Mas aí eu já não Sinceramente eu não era muito de restaurante Nada Mas teve Assim Depois que Na época de moleque até ia Meu pai gostava muito Do Il Faro Ah, lá na Enseada Il Faro lá na Enseada Era um restaurante Pô Nem existe mais Eu acho Uma quadra ou duas Antes de pegar a estrada do Pernambuco É Exatamente Nem Acho que nem tem mais Era hotel e restaurante, né? Era hotel e restaurante Até pouco tempo atrás Pois ele veio Ele Ele O dono É que você tá falando do ano 70, né? É É Entendeu? Clube Tinham três clubes aqui Vila Sousa Que era mais esportivo Né? Tortuga E Orla O clube que era o point Pelo menos Ainda tinha natação Tinha campeonato de natação Era muita Era o clube Tortuga Né? Que hoje virou um condomínio lá, né? Você chegou a fazer natação lá? Cheguei a fazer Com o Roberto Boca? Com o Roberto Boca Aí eu fui participar de uma competição Pô Fui meio mal Falei Ah, quer saber? Tô fora Tô fora Fui pro surf Aí eu fui pro surf Não, eu acho que na época nem surf Eu acho que eu nem surfava Mas eu lembro do Né? Uma pessoa conhecida também Fotografia Onde é que você tirava fotografia aqui? Quem era o cara? O Bahia O Bahia Aqui pertinho É Eu tô falando assim Pontos assim Locais que a gente frequentava mesmo Que era, né? Dentista E pegava busão pra ir pra Santos, né? Não Eu pegava busão pra ir pra Santos Ou a gente ia de bicicleta Também você pegava Opa Cursinho ia de bicicleta Mas você ia com galera? Não, às vezes ia Ia um Ia eu e mais um Às vezes ia sozinho Quem eram os seus principais amigos Na época do cursinho? Olha A época do cursinho Amigo muito amigo meu Que a gente conviveu muito O Otávio Boccalini Tá A família da dona Doutor Otávio Da dona Jaci Todos eles Mas eu era muito O Otávio hoje é juiz, né? Hoje ele é desembargador Em Minas Gerais É Mas nunca mais que tive Contato com ele Mas era assim Uma pessoa que Outro que faleceu E olha Foi uma perda Eu senti muito mesmo O Marcelo Agria Esse era outro Era irmão 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 Menino de ouro Quem conheceu Não é porque ele faleceu Menino era de ouro Era de ouro Só faltava É Meu Era demais O Marcelo Agria Grande carinha Um cara que Nossa Outra Outro pessoal Que eu Convivi também Amigo nosso O O Calinho O Mauro Lá do seu Do Francisco Martins Calinho Martins Sim, sim Família Família da Da Aninha Da Cristina Da Viviane Da Viviane Convivi muito Então foram pessoas Que eu convivi bastante De frequentar a casa De surfar junto Porque ali vocês moravam Na mesma rua Na mesma rua Só que você na rua Pra lá da Emílio Carlos E eles É O Calinho O seu Martins Ele morava E até hoje Eu acho que o Mauro Tá na casa Ele morava perto Daquela Ele morava ao lado Daquela casa de esquina Que dá de frente Pro Alfa Isso E na casa de esquina Quem morava Era aquela professora De música Eu não lembro Ah, sim É Entendeu? Dona Maria Luísa É, isso mesmo Ela morou ali Tinha um apelido Que eu não vou falar Porque agora É política a gente correta É, não Não pode falar Mas a professora Maria Luísa Foi a professora De muitas gerações Aqui do Guarujá E deu aula no Raquel Sim Se eu não me engano E você tá falando de professor Eu acho interessante Tinha dois professores aqui Todo mundo tinha Paura Dona Vilda De matemática E eu acho que a Vilma De física É Não é? A Vilda A Vilda era complicada Ela era complicada Ela tava visto No caderno De cada aluno Vinte e cinco exercícios Ela levava um por um E dava um vezinho Assim E olha E a gente tá falando Da Vilda Da época de colégio Aqui não existia Escola particular Não Aqui não existia E é o seguinte Você fazia um Raquel de Castro Era ensino De primeiríssima qualidade Quem repetia Tinha que fazer Particular em Santos É Não tinha Aqueles mais Não sei se Financeiramente Falando Mas era o Carmo O pessoal Ia pro Carmo Mas eu Eu tive a felicidade Primeiro que nesse aspecto Meu pai nunca Nunca foi muito De influenciar não Né? Tanto é que de todos Meus irmãos O único que foi Estudar em Santos No São José Foi minha irmã Marilise Que Os outros Todos Raquel De Castro Mas então Basicamente são essas Pessoas Lógico A gente conhece Tem carinho Mas foram pessoas Que assim Cotidianamente Tava sempre Junto Né? Por conta até Da atividade Surfista Caião Estamos chegando agora Tive que interromper De novo É Preciso encerrar Esse bloco Chamar todo mundo Pra compartilhar Curtir Compartilhar Curtir E fazer um comentário É a hora Tá? Pra participar Do festival De Caldos do Almare Nós vamos a um breve comercial E na volta Nós vamos conversar Com vocês Que estão nos ouvindo E assistindo E responder As perguntas Que vocês venham a fazer Pro Caio Bertoldi Ou pra mim Tá bom? Até daqui a pouquinho Apoio cultural Livraria Edebooks Guarujá Já está à venda O livro Guarujazando Guarujazando Entre histórias Contos Crônicas Causos E mais O Henrique Conta Como foi a passagem dele Pelo Guarujá Nos últimos 60 anos E para comprar Basta entrar No www.edbooks.net 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 Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Goeroja Center Shopping Rua Mário Ribeiro 369, sempre. Rádio Litoral Paulista Contando Histórias com Henrique Dias Estamos ao vivo novamente aqui pela página Goeroja na Veia, nesse episódio do Contando Histórias com Caio Bertold, terceiro e último bloco. E agora nós vamos falar de alguns recados do CEDOM, Centro de Documentação e Memória, e também vamos interagir com vocês, com seus comentários, ou algum tipo de perguntas que vocês queiram fazer para o Caio, nosso entrevistado, ou para o historiador aqui, que representa o CEDOM. Mas vamos falar um pouquinho de CEDOM. Vejam aqui ao meu lado, nós temos um quadro do Cassino, que foi construído e foi pouco utilizado em 1945 e 1946, porque foi proibido o jogo de azar no Brasil, pelo presidente da época, Eurico Gaspar Dutra, e ele ficou fadado a outras atividades, e não a dos jogos de azar. Mas ficou sempre conhecido como o prédio do Cassino Novo. Gente, nós estamos rifando esse quadro para arrecadar fundos para o Centro de Documentação e Memória de Guarujá, que é uma associação sem fins lucrativos. Fizemos essa rifa a 30 reais, faltam 20 números para completar a rifa, e aí nós vamos sortear esse quadro. O legal dessa história é que nós mandamos fazer dois quadros, um vai ficar para o acervo do CEDOM, e o outro quadro vai para o Felizardo, ou a Felizarda que ganhar a rifa, tá bom? Para entrar em contato a respeito da rifa, a pessoa pode fazer um PIX para a seguinte chave, PIX, ed arroba ed61.com, vou repetir, ed arroba ed61.com, cada nome custa 30 reais. Manda o comprovante para o WhatsApp do CEDOM, que é 13997-434611. Vou repetir, 13997-434611. Essas informações também estão nas páginas do CEDOM, no Facebook e no Instagram. Basta colocar lá na busca, rifa, quadro, cassino, vai aparecer todas as informações. Nós temos, o CEDOM montou toda uma estrutura digital, então nós temos 120 e poucos vídeos já no nosso canal do YouTube, que chama Histórias do Guarujá, e com o mesmo nome nós estamos no Kawai e no TikTok, tá bom? Se não tiver Histórias do Guarujá é CEDOM, um deles aí eu acho que conseguimos colocar o CEDOM Guarujá. Gente, vamos voltar aqui com o Caio Bertoldi, para finalizar a nossa conversa. Antes eu também quero lembrar que estamos já quase que fechando o sorteio para o Festival de Caldos do Almare, então quem quiser participar do sorteio, é o momento, compartilhe, curta, e manda uma pergunta para a gente ou um comentário. Automaticamente vocês já vão fazer parte da lista das pessoas que serão sorteadas, tá bom? Vamos sortear dentro de uns 10 a 15 minutos, no máximo. Caio, e aí, você quer contar mais alguma coisinha que te ocorreu enquanto a gente estava aqui, entre o comercial e esses recadinhos que eu dei? Ah, Henrique, se a gente embalar aqui, a gente não sai daqui, né? Então, é muita coisa, mas eu acho que basicamente é isso, não sei se foi satisfatório, mas espero que tenha sido interessante para as pessoas. Ainda tem bastante coisa. Pode vir algumas perguntas cabeludas. Ah, não, se eu não souber responder, eu vou falar, não sei. Passo. Eu passo. Eu peço ajuda aos universitários. É igual aquela assim, eu e o meu irmão sabemos toda a história do Guarujá, aí faz uma pergunta, essa daí quem sabe é o meu irmão. Mais ou menos isso, sim. Ó, mas eu vou dizer a verdade para você, rapaz. No meu caso é bem isso, mas não é o irmão, é a irmã. Ah, então, a gente pulou um pouquinho isso, eu lembrei de perguntar, mas você estava embalado, naquele momento contando das suas filhas e da sua faculdade. Fala o nome dos seus irmãos, que todo mundo também praticamente conhece, da nossa geração. É a Mariângela Bertoldi, ela é a mais velha, ela foi casada com o José Luiz Mingote, que veio a falecer há cerca de um ano, teve um infarto. Tem meu irmão Fábio Bertoldi, eu sou do meio, a minha irmã Mari Lise Bertoldi e a Adriana Bertoldi, que mora em São Paulo, casada. A caçula. A caçula, é. Mas, caçula, mas todos já, todos nós já numa idade... Quem já é avô aí, Caio? Não, avô é a minha irmã mais velha, é avó, eu, né? O meu irmão não casou, agora, se tem algum neto perdido... Vamos saber no futuro. Vamos saber no futuro. A minha irmã Mari Lise não casou, não tem filhos. E... A Adriana. E a Adriana, ela também não é avó. Ela tem a filha casada, mas não é conhecido. A filha ainda não tem nenhum filho. Então, vou chamar agora a Jéssica, da nossa produção. Jéssica, tem algum comentário? Alguém que quis participar aí? Nós temos alguns comentários positivos aqui para fazer. É. Que é... A Tina Cruz comentou. Muito legal. Conhecer um pouco mais da história do Guarujá. Leal Bertoldi trabalhou na prefeitura, mulher de garra. Deixa eu dar um oi para a Tina. Tina, fica preparada que você é uma das próximas, tá bom? Não, posso falar com a Tina? Pode, lógico. A Tina, irmã de João Cruz? É, fala aqui, ó. Tina. Tina, quanto tempo que eu não te vejo, Tina. Viu? Um abraço para os seus irmãos, tá? Um beijão para você. Todos eles nossos amigos, né? Todos, pô. Joguei bola, joguei, né? Eu ficava vendo a bola rolar, porque os caras... Pelo amor de Deus. Os caras jogavam muito, né? É verdade. Para jogar no time deles, eu tinha que ser o dono da camisa, senão eu não jogava. Ah, e você não falou isso. Me lembra de te perguntar essas coisas. Tem mais algum aí, Jéssica? Tem, sim. O Rafa Barone, ele comentou. Estou gostando demais desses programas. Qualidade das imagens e material, fotos, é impressionante. Viva o nosso Guarujá. Muito obrigado, Barone. Você é uma audiência também de qualidade para o programa aqui do Guarujá na Veia e está prestigiando a gente. Semana passada, você também já participou. E muito obrigado aí por estar acompanhando o nosso trabalho. Um comentário que chamou a atenção aqui foi do Marco Antônio Ferrante, que ele comentou. Caio, você se lembra dos futebol de rua com gol, caixote, que fazíamos em frente à sua casa com o Marcelo Agria, Luizinho Machado, o Baldo Moroni, querido Bodinho, seu irmão Fábio, Elinho Machado, por aí vai. Grande abraço, feliz em te ver, assim como o Henrique. Grande abraço. Um abração, Marcão. Responde aí, Caio. Marquinho, pô, lógico, eu lembrei aqui de falar, mas devido ao... Sim, eu até... O Ricardo, irmão da Janete, o Baldo Moroni, gol, caixote, a gente marcava, fazia campeonato, o Fabinho Cáfaro, eu não me recordo, mas o Fabinho, irmão, primo do Marcelo, sobrinho da Janete, o Marcelo Agria, o Elinho, o Luizinho, como você mencionou, o Calinho, o Calinho Saraiva, o irmão do Calinho Saraiva, o Júnior. O Júnior. Um abraço, o Júnior tá sempre acompanhando a gente também. Marquinho, faz tempo que eu não te vejo, um beijo no coração, cê sabe que você é das antigas também, gente nossa, né? Nós somos, sempre fomos, nossa época, todos éramos irmãos mesmo, né? É. Um beijo no coração, meu querido. Ah, e só aproveitando, além do gol caixote, tinha o taco, né? Teve uma época de jogar taco. Não, teve taco, tinha queimada, pô, Marquinho, cê lembra? Não sei se você pegou, a gente jogava queimada, pô. Queimada, eu acho que a minha, as minhas filhas, hoje a minha filha mais velha, as minhas filhas tem, as mais velhas, as três do primeiro casamento, tem trinta e seis, trinta e cinco e trinta e quatro, eu acho que, elas devem saber, mas eu nunca vi minhas filhas jogarem queimada. Nós jogávamos queimada, cara. A minha filha do atual casamento, que tem treze, quatorze anos, eu não sei, não sei se ela ouvindo isso vai acabar me dando uma bronca, mas eu não sei nem se ela sabe o que que é isso, se sabe é por literatura. É, Marquinho, um abraço, meu. Um abraço, Marcos. Tem mais, Jéssica? A Maria de Lourdes Medeiros, ela comentou, parabéns. Caio, quanto tempo, muito bom ouvi-lo. E aí, Caio, contigo, manda um oi para a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, eu sinceramente, me dá uma referência. Mostra a foto aqui para o Caio. Dá para mostrar? Só um minuto. Maria de Lourdes Medeiros. Vamos tentar identificar, né? Porque eu também tenho três Lourdes do passado e eu faço uma confusão do caramba, viu? Maria de Lourdes, prazerzão, tá? Obrigado. E um beijo no coração. E a gente, assim, às vezes tem dificuldade, porque eu fiquei muito tempo, eu me formei, fiquei muito tempo fora, vim para o Guarujá, vim morar, mas fiquei muito tempo na Praia Grande. era sair às seis horas da manhã de casa, chegava à meia-noite, uma hora. Eu sou testemunha disso. É, eu só dormia no Guarujá, isso durante 15 anos. Hoje eu estou mais no Guarujá, sem dúvida, mas mesmo, eu estou mais constantemente morando, trabalhando hoje mais assíduo, de três anos para cá, porque até três anos atrás eu fui para Sinop, Mato Grosso, fiquei dando aula em duas faculdades, né? Numa universidade, numa... Então, às vezes a gente, fica sem o contato e acaba, né? Esquecendo. Mas, muito obrigado, viu, pelo preço. Mas, inclusive, corroborando as suas palavras, às vezes a gente conversa, né, por telefone, aí bate uns papos, e o Caio e eu falam, não, lembra de tal coisa? Eu falo, não, cara, eu não ia para o Guarujá nessa época. Então, ele não tem algumas... Realmente, a gente vai perdendo, né? Contato com as pessoas. Exato. Assim, até eu... Mesmo durante a faculdade, dificilmente eu vinha, né? E quando vinha, era final de semana. Então, realmente, eu posso dizer que de 82 para cá, eu me distanciei bastante, em função da... Já são 40 anos. É, me distanciei mesmo, bastante. Repito, o que... De três anos para cá, é que eu voltei. Hoje eu estou, como o Henrique mencionou, eu tenho uma parceria dentro de uma clínica, na Medic Plus, ali na Buenos Aires, né? Pré-serviço para outras clínicas, né? Porque eu sou analista clínico, né? Especialidade em citologia, né, Caio? Exato. Eu sou analista clínico, essa área eu exerço dentro da... dessa clínica Medic Plus. A gente tem um laboratório lá. E eu exerço a parte de citologia do câncer, né? Para... Pré-serviço para outras clínicas, né? Aqui do Guarujá, tem também um laboratório de Sinop, que vem material para mim, enfim. Então... Mas hoje eu estou mais no Guarujá, fica mais fácil a gente... A gente reencontrar os amigos, né? É. Jéssica, vamos lá. Tem mais? Eu mostro mais alguns comentários para a gente encerrar essa parte, que é da... Maria de Lourdes mesmo, ela disse, Caio, você estava no cursinho e me dava as apostilas para eu estudar, pois eu não podia pagar o cursinho. Eu morava no Perequê. Muito obrigada, eternamente grata. Olha que legal. Bacana, hein? Bacana. Poxa, eu não tenho palavras. Sinceramente, eu nem lembrava dessa... Né? Pô, legal. Muito obrigado. E... Pô, obrigado por lembrar, né? Sinal de que foi marcante. É. Sim. Valeu, valeu a atitude. Temos a Rosângela Artilheiro, que ela comentou, estou na área viajando com essas lembranças. Grande, Henrique. Obrigado, Rosângela. Um beijão para você, para a Rosana, para a Dona Isabel também. Obrigado por estar acompanhando a gente. E temos a Angélica Dias, que mandou. Caio, um grande abraço. Beijão, Angélica. Esse veio lá dos States, hein? É, saudades. A última vez que eu estive nos States, eu acho que eu... Foi lá em casa. Foi lá na sua casa, Angélica. O Henrique estava lá, inclusive. Exatamente. Na sua nova moradia, lembra? Foi isso mesmo. É. Estava quase terminada. Sim, sim. Um beijo, Angélica. Um beijão, Angélica. Para a sua irmã. Manda um beijão para todo mundo aí em casa. E vamos... Estamos chegando já na reta final. Temos o vídeo? Teste? Tem. Tem? Vai ter ou não? Tem. Ó, pessoal. O Sedon está produzindo mais um vídeo sobre a história do resgate do Guarujá. É a década de 1930. Nós não temos filmes. Não encontramos ainda. Pode ser que eles existam. Então, nós fizemos um tratamento com fotografias. É um trabalho muito bem feito aqui pela equipe do Sedon Guarujá. Pela equipe técnica que mexe com fotos e vídeos. E nós temos esse vídeo já com quase nove minutos. Vou colocar agora para vocês uma pequena mostra de um minuto e trinta. E nós estamos precisando de apoiadores. Nós já temos um apoiador. Precisamos de mais três. Não é nada do outro mundo. Mas é justamente para ajudar a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Porque parte da renda, Caio, nós vamos usar para divulgação desse vídeo. É o Guarujá nos anos 1930. Mostrando como eram os detalhes das ruas principais da cidade. E a gente vai colocar agora para vocês. Deem uma olhadinha e a gente já volta. Vamos começar este passeio pelo Guarujá na década de 1960. Com esta maravilhosa fotografia de um ângulo diferente da Praia das Pitangueiras. Essa foto deve ter sido tirada entre 1936 e 1939. Com essa visão, ele conseguiu registrar desde a ilha Pombeva até o Morro das Galetas. No primeiro plano, aparecem chalés em uma área denominada como Vila Puglise. Loteamento que existiu nos anos de 1930 e 1940. Avenida Beiramar, hoje Avenida Marechal Deodoro, no seu início era mais larga, conforme ainda é nos dias de hoje. Na época dessa foto, indo em direção ao centro, ela foi dividida em duas mãos. A partir da rua João de Souza, em frente à Vila Militar. Estamos ao vivo, reta final. Vamos passar agora para o sorteio da sopa oferecida pelo restaurante Almare. Festival de caldos, tradicional já no inverno do Guarujá. E vamos ver, Jéssica, quantas pessoas estão habilitadas, que tenham compartilhado, curtido e feito comentários. Nós estamos com 16 pessoas vendo aqui desde o começo, porém, apenas 6 pessoas curtiram, comentaram e compartilharam. Então, vamos falar para o Caio escolher o número de 1 a 6, Caio. Escolhe aí para a gente ver quem será a Felizarda ou Felizardo hoje. 6. Opa, quem é a 6? O número 6 caiu no Rafa Baroni. O Rafa Baroni está em todos os nossos ao-vivos, comentando, compartilhando. E ele tem um selo aqui de superfã do Guarujá na Veia. Opa, Rafa, você ganhou até selo de superfã. Olha, foi merecido, então. Agradeço ao Caio aqui pela escolha. E nos vemos no Almari, provavelmente, nesse dia que você quiser desfrutar do Festival de Caldos lá no Almari. Dá um toque que a gente vai chegar junto com você lá, tá bom? Vamos bater um papo. Então, Caio, estamos na reta final do Contando Histórias. Eu tenho muito a te agradecer pela amizade de quase 50 anos, acredito eu. A gente conversou um pouquinho antes. Porque amigo é amigo, cara. É como você falou com o Marco Ferrante agora, né? Você vem assim e até o coração bate diferente, né? Porque é aquela coisa da amizade que nós não esquecemos. São aqueles momentos que marcam a vida da gente. Uma época que realmente já ficou pra lá e não volta, mas acho que justamente por isso fica fortalecido esse sentimento de querer, de respeito, de amizade, de fidelidade, né? Nós temos essa questão da fidelidade de amigos antigos, que hoje em dia a gente já, lamentavelmente, não vê acontecer quando a gente faz uma nova amizade. É muito difícil de, numa nova amizade dos dias de hoje, nós chegarmos aos mesmos resultados daquelas amizades dos nossos primórdios, né? Então, Caio, eu vou me despedir e eu gosto sempre de deixar as últimas palavras para os meus convidados. Eu quero agradecer a todos os que nos acompanharam aqui pelo Guarulho Já na Veia, pela página. Depois do vídeo, amanhã nós vamos editar, colocar nas nossas mídias. Fiquem sempre ligados. Quarta-feira que vem teremos mais. Quero agradecer a nossa produção aqui, a galera da técnica, as meninas, o nosso técnico. E agora é com você, Caio. Você tem o seu minuto de fama aí para se despedir. É, só está do lado do Henrique. Passei a batata quente para ele. Olha, Henrique, parabéns. A gente já desde o início, com você com esses projetos, eu não sou muito assim, eu não tenho esse perfil do historiador, mas eu sempre achei muito legal todo esse teu trabalho, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? Você sabe que você tem, você está de parabéns. O Guarulho Já precisava disso. Você vai, Santos tem história. Cara, o Guarulho Já, você não vê, ninguém fez, eu pelo menos pelo que eu sei, ninguém fez o trabalho que você está fazendo, que você está se propondo a fazer, e a maneira como está indo, né? Então, parabéns, obrigado pelos ouvintes, obrigado por aqueles que participaram. Espero que eu tenha ajudado ou falado alguma coisa, né? Que tenha sido satisfatório. E, numa próxima oportunidade, você sabe que estamos sempre aí. E olha, uma coisa que você falou, Henrique, que eu acho, eu não sei se você falou da amizade, né? A gente viveu uma época que você era amigo, não existia diferença social, não existia diferença racial, não existia... Eu sou obrigado a falar isso, porque hoje você... Se você chamar um amigo teu de negão na rua, você está arriscado. Entendeu? Então, infelizmente, hoje não é desse jeito. E podem não gostar do que eu vou falar, mas, na nossa época, você valia pelo que você era, não pelo que você tinha. Infelizmente, hoje mudou muito. É isso aí. E as boas amizades ficaram, né? E as boas amizades ficaram. A gente lembra de todos. Pode, às vezes, não citar, mas lembra de todos. Isso aí. Abraço a todos, muito obrigado. Beijo no coração. Um beijo no coração de vocês, até quarta-feira que vem. Tchau. Contando Histórias Com Henrique Dias Com Henrique Dias Com Henrique Dias Com Henrique Dias A CIDADE NO BRASIL